vamos fazer assim, bem, olha eu acho que está, voltamos, 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 as chamadas telefónicas, voltamos, e o iPad, voltaste? Não, vou pôr agora, bem, tivemos aqui um problema técnico, já não sei se ainda estão aqui a acompanhar-nos, mas também era de estranhar, não é? Portanto, estamos aqui a fazer estas transmissões tão longas, e nunca termos tido um problema como este, de repente, deixámos de ter internet, acho que agora estamos cá, estamos cá, não é? Ah, mas é com o outro, sim, sim, agora é um segundo vídeo, agora é um segundo vídeo, e o segundo, o segundo, pronto, eu já percebi aqui que está a funcionar, vamos ter depois de, eu vou, bem, para quem não se está a ouvir, para quem ainda, para quem chegou agora, agora vamos dizer tudo outra vez, exato, vamos começar do início. Epa, mas, por acaso, não sei o que aconteceu aqui, portanto, não estou a encontrar a conversa que tivemos, espero que ela não tenha desaparecido. Não, essa está lá, que eu já vi. Ah, é? Então, família. Olha, eu não consigo perceber, mas acho que estamos a, não consigo encontrar esta conversa, por isso não consigo perceber aqui as pessoas que possam estar a ouvir-nos em direto. Bem, tivemos aqui agora uma... Estas coisas da tecnologia, às vezes também contamos com elas de uma maneira que não é... Segunda parte, está aqui, estamos em direto. Está-se a encontrar? Vocês piraram-se, olá. Ah, então já está aí alguém. Ah, então eu estou aqui, estou. Acho que é só, olha, Gonçalo Ferreis, três mensagens. Os seus vídeos. E agora vou mandar um coração. Os seus shorts em direto. Vou mandar aqui dos municípios. Zé Luís. É engraçado, olha, no meu não vejo isto. Bem, olha, não vou conseguir ver aqui os comentários de ninguém. Não posso ver aqui. Mas tudo bem. Se tu me dizes que estamos aí online, eu acredito em ti. Também vou aqui... Vou-te fazer aqui uma pergunta. Vou aqui pôr-nos um pouquinho mais centrados. Sim, eu. Sou eu e mais duas pessoas. Ali estão a aparecer, ali as... Estamos bem? Vamos lá ver se... Não sei se ainda estamos aqui também bem enquadrados. Enfim, olha, já não sei onde é que estávamos na conversa. Estávamos a falar dos filhos, acho. Acho que era onde estávamos a perguntar para... Estávamos a falar dos filhos, dos ensinamentos... Olha, por acaso uma coisa que eu não gosto de nada é ser interrompido. E isto eu acho que nós vivemos também num tempo em que cada vez há mais interrupções. Estás a falar de quem? Não, acho que cada vez é mais difícil manter uma conversa. Porque de repente apita o telemóvel, depois apita não sei o quê, depois vem não sei quem. Depois é a internet. E olha, o tempo da família também é uma coisa que é diferente hoje em dia. Porque o tempo também mudou muito aqui a forma toda das pessoas se relacionarem. Há pouco estávamos a falar dos adolescentes. Hoje em dia o clichê é a reunião de família e o adolescente com o telemóvel. Se bem que isso é um clichê também já um bocadinho desatualizado. Porque hoje está toda a gente com o telemóvel. Todas as gerações. Pode ser que depois seja o clichê do adolescente com a cerveja também. Não sei. Nós vivemos numa época em que não tínhamos estas coisas. Portanto, eu acho super difícil nós entendermos, no louco, não é? Empiricamente. Isto é tipo um artefacto, ou seja lá o que for, que extravasa, que é a meta-família, a meta-trabalhos de casa, a meta-educação. Mas na coisa da família também há esta questão que é as gerações, não é? Sim. E eu parece-me que nós, que lá está, dizias ser filho, ser pai, nós como filhos estávamos a ver de uma posição, como pais estamos a ver de outra. E é muito engraçado porque nós muitas vezes damos connosco a repetir ideias que ouvíamos e com as quais não concordávamos. E que agora estamos absolutamente convencidos, não é? Ah, não, não, é assim. Nunca disseste uma coisa e depois a seguir disseste assim. Eu nunca me imaginava a dizer uma coisa destas. Isto era o pai ou a minha mãe, ou principalmente os nossos avós, para quem teve essa oportunidade de conviver mais com os avós. Mas aqui nos outros comentários havia alguém que dizia, filho és, pai serás, essas coisas todas. Sem dúvida há ditares que são infalíveis e ainda bem para quem gosta de, para quem tem objetivos e quem quer ter filhos na sua vida, porque nem todas as pessoas querem. E hoje em dia é uma evidência muito maior que há pessoas que podem e que estão no seu direito de, de alguma forma, de rejeitar aquele espírito. Eu não diria, voltando à nossa conversa, nós hoje já não temos aquele sentido de procriar, no sentido católico. Ter um filho é um acto de amor. E não ter um filho também é um acto de amor próprio, entre aspas, se bem que o filho, na minha opinião, adiciona muita coisa. E às vezes também no sentido do que estávamos a dizer há pouco, há pessoas que fazem bem em não ter filhos, não é? Principalmente quando são pessoas que, pronto, que não conseguem controlar certos impulsos e quando têm certos problemas, não é? E que são problemas respeitáveis, muitas vezes. Nós também, às vezes, apressamos-nos a julgar e a ver as coisas de uma perspectiva que, em relação a certos aspectos, é confortável, não é? Porque as pessoas, muitas vezes, também não conseguem conter certos problemas que têm. Eu acho que complicamos. A nossa geração, por causa dos julgamentos precipitados, é uma geração que complica. É uma geração que problematiza em demasia, não no sentido dos anos 70, em que se problematizava de modo a, sei lá, avançar. Hoje, de vez em quando, parece que se problematiza de modo a não avançar. De estar ali a avançar em círculos. E eu, sinceramente, apesar de amar o meu filho e de gostar muito dos filhos dos outros, e de achar eu próprio que é incrível como a expressão. Sei como aquela música do gênero, não é? Como é que é? Acho que é o sorriso das crianças dos outros. É o sorriso, não é? Caga das pernas próprias. É, efetivamente. Mas é o quê? O riso das crianças dos outros, é uma verdade. Sim. Eu não sei se ele está a ser irónico. Não, sabes como é que é o gênero. Mas eu gosto disso. Agora, se há outra pessoa que não gosta, para mim, sabes, que as evidências são simples. Isso também se aprende no seio da família. É exatamente isso que tu dizes. Quem somos nós? Para outro dia, houve uma... Fez... Acho que o comandador Rui Nabeiro foi o aniversário da morte ou do nascimento. Foi a morte. Pronto. E há uma frase que é super simples dele e que provavelmente deve ser de cor, que é, depois vem nos pacotes de açúcar, que provavelmente vai-se dobrar a efeméride, que era, se nós todos quiséssemos, o mundo era um... Sim, era melhor. Era um cálabo absolutamente extraordinário. Certo, certo. E é muito essa verdade, porque o julgamento é sempre uma questão de que tu consegues evitar isso. Tu consegues pensar e tu fazes isso automaticamente. Muitas pessoas não o fazem. Eu também, de vez em quando, consigo, de vez em quando, não consigo, mas é uma coisa que eu... Uma coisa com que eu luto, principalmente, não sei, familiar a este julgamento. És assim, és assado. Porque acho que hoje em dia, com as realidades e com o conhecimento que nós temos, a atitude certa não é ser um conservador ou ser o woke, ou ser, sei lá, essas palavras todas que invento agora para carrearmos uns com os outros. É uma questão de respeito, entre aspas. Apá, eu sei que é um bocado simplório, tipo, do bacana de heavy metal, para perceber, apá, não queres ter feitos? Fiz. Não queres ter feitos? Fiz. Mas, ao fim e ao cabo, tirando a parte anodótica, é isso. Sim, é sempre claro. É isso. E o mesmo, as famílias são muito mais complexas, e claro que vai haver sempre uma certa responsabilização, porque a família também, para além dos laços sanguíneos e de amor, tem um laço que toda a gente conta, que é a rede, é o cuidado, assim dizer, não sei se é uma tradição, não sei se é um sentimento, provavelmente uma coisa dos dois, nós cuidarmos dos nossos filhos, mas também das outras pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa esposa, do, sei lá, dos nossos avós, dos nossos pais também. Há sempre e toda aqui uma questão... Desse apoio. Desse apoio mútuo. E em Portugal, a família substitui muitas vezes o estado social. Porque as pessoas dizem... Continuou a ser assim, não é? Porque tradicionalmente era assim. Era assim, e eu acho que não vai deixar de ser assim. E acho, sinceramente, gostado de ter se aproveitado um bocadinho dessa realidade. Certo, certo. Infelizmente, também, nós vemos que são valores um pouco em cadência, não é? Ou seja, já foram muito mais fortes. São, mas... Até porque, no que diz respeito, não só às questões da família, da vivência da família, mas também à valorização dos mais velhos, ou ao seu papel na sociedade. Sim, mas isso é as questões que tu tens de vez em quando... Mas não sente-se que a valorização dos mais velhos também nasce das relações familiares. Ou seja, se ela não existe na família... Por exemplo, outro dia estava a ler num jornal que Portugal é um dos países que tem as taxas mais altas de violência para com os mais velhos. O que é terrível, não é? É uma coisa horrível. E que demonstra uma degradação muito grande desses valores da família, não é? E o... pronto. Da família... Lá está. Às vezes... Isto soa assim um bocadinho... Não é? Os valores da família... O conservador. Os valores da família... Têm da família à forma que tiver. E, no fundo, os valores da família são os valores desta construção que cada um faz daqueles que lhe são próximos. Sim, mas os valores são o conteúdo. As famílias são a forma. Pode ser mono-nuclear, pode ser bi-parental, pode ser esses nomes todos que eu nem sequer sei. Mas lá está. Aquelas coisas, pelo menos o valor do afeto e do cuidado, é uma coisa que nós escolhemos constituir família. Uma coisa que está na nossa cabeça, que está no nosso coração. Esse domínio é muito preocupante. E porquê? Porque eu estava aqui a pensar, por exemplo, nas famílias escandinavas e eu rio-me sempre quando dizem, no televisão, por exemplo, dos políticos e nos jornais, vamos seguir o modelo escandinavo. Nós temos uma fotografia tirada na Finlândia. Nós já frequentámos muito o modelo escandinavo e o modelo escandinavo é impossível de repetir em Portugal. E porquê? Por várias circunstâncias económicas, sociais, mentalidade. Também pela diferente relação que nós temos com a família. Porque quando hoje em dia dizem assim, há um rapaz de 40 anos, rapaz, bem, a pessoa de 40 anos vai viver com os pais. Então a gente, é, que vergonha. Pronto. E vai viver por uma circunstância que de vez em quando até é um bocadinho danosa para a família, porque ou está encalhado numa situação que não tem dinheiro, não tem a sua própria família, etc. Se nós tivéssemos e conseguíssemos construir um sistema social que desse à pessoa a opção de ir, por exemplo, ver com os pais para cuidar deles, ou vir ver com os pais porque os amam e porque quer estar ali, nós não teríamos este julgamento e este preconceito com pessoas que podem ver com os pais, que é exatamente o que acontece naqueles países um bocado mais liberalizados, que também têm valores familiares, mas que têm uma sociedade que lhes permite ter uma opção de se emanciparem mais cedo. E a emancipação, e temos que ver isto bem, para não dizerem que nós somos aqui dois conservadores, balovos, etc. Balovos não era bem a palavra. Bacocos. Balovos. Balovos, pronto. Working on it. Mas faz-me bastante confusão esta falta de opção que há em Portugal, percebes? Isto, parecendo que não, sedimenta um pouco essa coisa que nós temos muito, a dependência. E a família tem que ser uma riqueza e podemos estar dependente delas, da família, mas não ser uma dependência sem opção, se me faço entender. Sim, sim. Porque muitas vezes, ainda para mais agora, que nós sabemos, por exemplo, que há o nível de desemprego que existe entre os jovens, que têm dificuldades de aceder, por exemplo, à sua independência e não pedir respeito, por exemplo, a casa. E a outros níveis, não é? Porque, infelizmente, estas gerações têm cada vez mais dificuldade de, pronto, se tornarem independentes para além até dos estudos e da formação que têm. A verdade é que, muitas vezes, são obrigados a estar nessa situação. Quando, por exemplo, nesses países do Norte da Europa, da Escandinávia, etc., muitas vezes uma coisa que acontece é quando chegam àquela idade, 18, 19, 20 anos, praticamente os pais põem-nos à porta de casa, não é? Não os amam, mas porque... E transformam o quarto deles numa sala de... Whisky. Exato. Ou de bote. Mas têm a opção. Eu agora respondo-te aqui de três coisas muito rápidas. Quase como um jeito cinematográfico. Pronto. Se fizéssemos aqui uma relação, isto... É. Quando estamos em situações dessas, há aquele livro do Carmen McCarthy, acho eu, ou este país não é para velhos, é dele, não é? Sim, sim, sim. Em Portugal, este país não é para jovens. Pronto. E depois, há o tipo de família, é uma espécie de Ghostbusters, estás a perceber? E o gonna call. Ah pá, mami. Claro, claro. E quem faz o papá? Não, não, não. Isso é fundamental. Ter alguém... Eu acho que, por exemplo, no caso da orfandade, quando... Eu, pronto, tenho a minha mãe, não é disso que eu me refiro. Embora que o meu pai também tenha sentido isso, não é? Claro. Mas quando a pessoa atinge efetivamente a orfandade, não ter pai nem mãe, eu acho que deve ser bastante duro, independentemente da idade. Mesmo que os pais já fossem, já tivessem uma certa idade, e a própria pessoa também tenha uma certa idade, mas ficar sem essa tal rede que estavas a falar, deve ser bastante difícil, não é? Ah, e aqui há pouco tempo morreu a minha sogra, a mãe da sogra. Foi um longa-deus, como se costuma dizer, com aquelas coisas... Eu sou público, portanto, não estou dizendo antes de... Com a vivência, com os problemas da demência, da velhice. Tu és, por fim ao cabo, e não penses que as pessoas que te desenganem-se custou muito, custou à mesma. Porque há qualquer coisa. Ah, tu falavas há bocado, e um dos grandes assuntos também da tua pessoa, enquanto escritor, enquanto homem, é memória. Sabes que é muito, muito, muito importante. Portanto, isso é sempre essa perda que eu tenho. Eu costumo dizer, das maiores sortes que tenho, e porque conheço muita gente nessa situação em qualquer idade, e é uma experiência que conheço de ti, que escreveste sobre isso e como tal, também chamaste essa experiência à tua escrita e ficou ali documentada para quem quiser ler e reler, mas eu tenho uma grande sorte em ter os meus pais vivos e saudáveis. E todos os dias dou graças, não a Deus, mas pronto, a ninguém, sei lá. Sim, sim, a sentir-se graças. Dou graças, sinto-me grato por ter isso, e sinto-me grato também por uma pessoa que é, há pouco tempo da minha família, que é o meu sogro, que é o Miguel Tavares, que é um familiar incrível, percebes? É o super familiar. Já o era para a Sónia, agora é o Paulo Fausto e é para mim, é um abraço direito. Pronto, e tenho 78 anos, percebes? Portanto, tenho pena, não é pena, lamento, seja lá que a expressão for, que hajam famílias desavindas. Lamento muito, porque acho que é um falhanço. Pronto, há falhanços sociais, há falhanços económicos, são graves, prejudicam-se. Esse é um falhanço que nos arrasa a vida toda, a existência toda. Pronto, viver sem família, mesmo que tenhamos que tomar essa opção, como aquele rapaz ou rapariga, pronto, que disse, não é, é uma coisa visceral, é uma coisa traumática. Viver com família é também, não diria uma negociação, mas às vezes é, mas é uma vivência e uma experiência e nós que está em Portugal tirando a fórmula para coca, como tu já explicaste, da família tradicional, da família católica, da família de sangue, da família rica, até porque as famílias pocas são diferentes. Claro, claro. Pronto, isso são duas coisas completamente diferentes e de vez em quando. Nós que somos fãs do Downton Abbey. Sim, mas eu também sou fã do Fãs Portes e Maus. Mas o Downton Abbey tem aquela coisa que eu acho espetacular. Sim, mas que são as dimensões dos ricos que vivem em família e depois dos criados, não é, que na maior parte dos casos não estão em família ali, estão, pronto, estão a trabalhar, mas é muito interessante esse aspecto. Olha, estou aqui a tentar ver, mas isto está sempre a dar anúncios, não sei bem o que é que se passa, já estou farto, já estou farto aqui do YouTube que está sempre a dar anúncios. Mas dizia-te, aqui para nós terminarmos, estava a pensar, agora que estamos aqui a subir a escada neste outro lado, agora temos os filhos, daqui a pouco temos os netos, que eu já vi isso muito mais longe do que hoje em dia, e dirigimos, não é, porque se tudo correr bem, a sermos os patriarcas. Olha, no livro que eu escrevi ligado com o Rui Nabeiro, que é um livro que também tem muito a ver com a família, porque o próprio Rui Nabeiro também tinha muita ligação com a família, e o título do próprio livro, Almoço e Domingo, também dá logo essa marca da família. Sim, sim, sim. Lá está. Mas dizia, há lá uma parte no livro em que há uma frase que diz qualquer coisa como, para ser patriarca é preciso sobreviver. Isso é a primeira tarefa que tu tens de cumprir para ser patriarca. É tipo, é não morreres, não é? E, efetivamente, pronto, esse é o nosso plano, viver, viver, até sermos figuras emblemáticas dessa família, estamos ali no topo da pirâmide, e isso, aí é uma outra perspectiva, não é? Aí nós, de certa forma, temos depois ali, porque há uma representação que nós aqui não falámos da família, que é a da árvore genealógica, que é uma representação muito engraçada. Mas a família também é um pouco essa montanha, não é? Que tem essa figura lá no topo, o patriarca. Sim. E como é que será, não é? Que vai ser ter essa idade, ter essa perspectiva, não é? Enquanto estou muito cansado e muito irritado e etc., eu costumo dizer assim, esta vida não leva a netos. Você já ouviu essa expressão? Já, já ouvi. Portanto, estou curioso. Não leva a netos porque lá está, porque não se vai sobreviver. Não vai sobreviver, pronto. A figura do patriarca, principalmente à luz da sociedade atual, tu estás a dizer como uma figura benigna, e eu espero que as pessoas entendem isto, porque hoje em dia temos que fazer este tipo de ressalvas todos. Sim, sim. Não, quando eu digo patriarca, não é no sentido da sociedade patriarcal. É no sentido da figura, a figura com mais idade da família, que assistiu à passagem de todas as gerações e que muitas vezes é o último daquela geração, a última figura ou um dos últimos, e de certa forma acaba por muitas vezes ser uma estrutura, um pilar. Sim, e ainda mais importante é o conceito de família ser elástico. mas é óbvio, hoje em dia é muito importante isso, por isso é que tu falaste muitas vezes dos diversos tipos de família. Eu acho que esta elasticidade pode renovar, se calhar, coisas que já não estão bem com as famílias, mas que tudo contribua para não desagregar o conceito de família, porque eu penso mesmo por tudo o que eu disse e por tudo o que eu represento e pela minha experiência, que é a única pela qual eu posso atestar, a família é muitas coisas, mas essencialmente também pode ser uma montanha e na montanha tu tanto te sentes bem no pico, olhar as nuvens, como cá embaixo no supé a fazer um pique-niquezinho, com umas arvozinhas, a comer uns paradinhos de peru. Mas há pouco estávamos a falar da morte e estávamos a falar de que uma morte, de certa forma faz com que a ideia de que existe esse fim faz com que as coisas tenham uma importância enquanto estão a acontecer. E eu acho que a questão da família, de certa forma, também é a justificação de tudo. Ou seja, o que nós fizemos, as coisas que tentámos alcançar foram, em grande medida, em função desse, como é que quer dizer, dessa motivação profunda, desse valor. Sim, motivação que nem sempre é evidente, motivação que nasce também, como tu dizias, de queremos irritar os nossos pais com os nossos cabelos, com os nossos piercings, com as nossas peculagens e com o nosso tempo, o que é que estás a ler, o que é que estás a escrever, o que é que estás a fazer com isso na garganta. Eu acho que é uma parte, para quem assim o escolher, atenção, é uma parte muito importante do nosso legado, a família. Não é o facto de ter filhos, é o facto de deixar de ter filhos, é o facto de nós, aí não há ovo nem galinha, nem cu, é a palavra preferida. Exato. Há uma coisa diferente, percebes, que se origina e que também dá origem, é uma coisa um pouco e que na qual estamos inseridos. Os finlandeses, os nossos amigos, até dizem, há muitas maneiras, há muitas maneiras de si deste mundo, mas só há uma de entrar. Pronto. Agora já há várias. Mas pronto, metaforicamente, metaforicamente, falando, é assim. Portanto, é um assunto que não se esgota. As nossas famílias, eu lembro-me, também são coisas em permanente evolução. Apesar de serem mais velhos, etc. Tal como nós, tal como os filhos, tal como os pré-adolescentes, eu lembro da minha família não curtir o facto de eu estar nos municípios, aí eu ter que andar com t-shirts, pósters e fotos na mala do carro para dar aos filhos dos colegas da minha mãe e do meu pai para fazer essa aceitação. A família também é um dos maiores desafios, hoje em dia, de uma sociedade em que é difícil falar de alguma coisa. Família, família, família. E depois lembro-me, é pá, aqueles políticos que dizem família não têm nada a ver com eles. Mas acho que a família é uma coisa agregadora e é uma coisa central. É uma coisa... Lá está. Sim, mas família enquanto espaço de amor, enquanto construção, nesse caso individual, de um ninho, digamos assim, e não enquanto uma instituição que só pode existir num determinado molde e que todo o resto é proibido. Porque quer dizer, na verdade, família é até uma palavra bonita, não é? Se pensares nela. Tens que escolher um livro chamado família. Ou que tenha família, não é? No título. Já está descoberto o novo título. Esse grande segredo dos deuses. Não, não, mas acho que... A família, bela-me. Mas tu, há pouco o que estavas a falar, eu acho que tinha um pouco a ver com essa ideia do testemunho, não é? Nas, como é que se diz, nas tafetas. Nas tafetas. Em que passam o testemunho e de repente tu é que...